Música 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 Acho que tá na hora, a gente marcou as onze lá, né? Olha, arraia fogo aí, arraia Aí Guinho, dá um ar Aí não dá um ar, mas calma Música Ai meu Deus Então vamos aberto Peguei assim, olha, saiu todo de fora d'água Você meninão Uma graça O que vale é o grupo aqui, né? O resto é tudo pra rechear Meu amigo Zanon e a botija Doze anos Chivasinho e Rigon Aí Macão Zé Balangar, ó Cê sabe que pau que balanga, mas tranchando não é coisa Chega, né? Se melhorar, vira festa isso aqui Os campeões da piscina Tá lá, viu? Você botar uma com os escutas, fica bem bonito Rapaz, eu tenho três reis Tolinho Não tem quase tita nenhuma Não, não é Pega o resto aqui, ó Pega ali, ó Pega ali, ó Cheio de abelhas Tolinho Aí você não pega nada Depois eu vou fossegar Por quê? Daniel Uh! Puxel Abelhinha Esse é o barco do meu amigo Zanon? É... Esse é o barco do papá É... É... Foi calado É... Vamos lá Calma, calma É... 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 òar... Agora eu vou pegar o grau Segura meu cumpadre Que cumpadre Pega Vai lá perto, vai lá, vai lá Eu tenho um bobo aqui, eu tenho um bobo aqui Olha o chute, velho Olha o tamanho Sai da frente, Sérgio Caralho, esse é enorme Esse é enorme Quantos quilos? Olha o tamanho do animal Não, arranca você Não aguento os pesos, não, velho Caramba, olha só Que trairaça Você pesa Vou soltar isso aqui Vai tirar foto, né? A manha filha Vou até filmar um pouco, hein? Quem pegou essa? Tá mexendo Paca de ser cagão, é isso aí Baixa a mão um pouquinho Dá aí, cara Dá aí da máquina aí, tira aí Dá aí Dá aí Aí tá mexendo Calma a boca Pula Pula Pera aí Cadê o zoom? Essa máquina não tem zoom Não precisa Não tem? Pera aí, velho Agora eu vou tirar um de fora com ela Pera 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 Puta Puta Não deu Peguei a hora que eu tenho a barca ali Lenta Peguei Pera Puta 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 Não deu Peguei a hora que eu tenho a barca ali Peixe Esse é rabinho de peixe É Vamos ver o que sucede Atenção Muita pauleira Olha Peixe na água Né É um fidiêzinho Não serve Isso não tira Por causa da espinha, rapaz Não tem Tirar até em jeito Espinha Cadê a porra do Zoom? É, tem que tirar, né? Tá aí ainda, Sérgio? Ah, lógico que tá. Olha o bocão dele lá. Uau! Tá na madeira ali. Tem que ir lá, tem que ir lá ajudar. Olha o botão aí. Olha aí pra coitá. Jovem inteiro. Na greia. É, lá, lá. Falei que eu peguei o pedaço. Aê, meu zão aqui, ó. Bela espécie-me, Bárbara. Bárbara, fale, seu bró. É fantástico. Enquanto você me levou com a moça, vamos pegando aqui, não lembro. Bela traíra. Olha, meu amigo, vou soltar ela. Não, solta ela. Você é foda também, viu, cara? Hein? Fala uma coisa, cara. Eu quero que você fale um pouquinho da sua pescaria aqui no Iriri. Trairei, tucunarezei, bicudei. E aí? E a gotia? Ei? Não gotiei. Eu não posso rir, se quer a porra. E a... Ah? Marabraia. Como é que chama? Malhalha? É. Peguei malhalha. De tranco? Grave a malhalha, hein, diria. Que caralho, velho? Ei, eu quero a camisa, porra. Malhalha! Malhalha! Você tem um... Obrigado.